salve salve tropa hoje vamos falar sobre os requisitos para fechar contrato com uma criadora de conteúdo adulto isso é muito importante porque a vida que você desperdi seu tempo trabalhando com uma criadora que possivelmente não lhe trará retorno e o tempo é o nosso ativo mais poderoso né então vamos que vamos por vídeo para você que chegou aqui de paraquedas e ainda não conhece eu sou fada dono da maior comunidade de nicho adulto da américa latina aqui falamos abertamente sobre venda de packs olifãs praias enfim tudo que envolva o mercado adulto se você é iniciante nesse mercado ou deseja escalar sua operação confere minha comunidade gratuita e meu grupo vip lá você vai aprender sobre todas as fontes de tráfego para o nicho hot o nicho de venda e tem direito a caos com convidados todos os meses lembrando que muitas dessas caos ficam salvas então é só você entrar e lucrar sem mais alongas vamos para o vídeo o telefone internet pode parecer algo bobo mas esse mercado é baseado em internet e por mais básico que isso seja muitas pessoas não têm uma boa qualidade internet uma conexão ruim com a internet pode afetar sua comunicação com a modelo a entrega dos conteúdos e também a qualidade do serviço isso irá atrapalhar toda a sua linha de produção de conteúdo por isso se atente muito a isso quanto tempo a modelo pode se comprometer por dia se sua modelo não se comprometer em usar duas ou três horas do dia dela para criação de conteúdos você acha que ela está levando esse projeto a sério isso tem que ser um ponto a se notar antes de fechar parceria o comprometimento da criadora é uma das coisas mais importantes e essenciais para um trabalho bem feito ser familiarizado com o mercado é bem mais interessante quando a criadora de conteúdo que você vai fechar contrato já seja familiarizado com o ramo já tem conta nas plataformas e tudo mais trabalhar com a criadora nova abre aspas nova no ramo vai te custar um pouco mais de tempo e pode tirar um pouco mais de trabalho por exemplo se a família dessa criadora não sabe do trabalho dela e acabou descobrindo ela pode simplesmente abandonar a parceria que deixar na mão eu já vi isso acontecendo várias vezes como modelo experiente as chances de isso acontecer são praticamente nulos já que ela vai estar atuando no mercado há um bom tempo e você não vai se preocupar com isso outro ponto a se notar é qual o tamanho da audiência que ela já possui seguidores assinantes e etc isso tornará a entrega dos dos resultados da agência mais satisfatórios mostrar o rosto é muito importante que a criadora se sinta bem e mostrar o rosto para o público é bem mais difícil de vender quando o cliente não sabe quem é de quem é o material que ele está comprando também é obrigatório que a criadora além de produzir conteúdo adulto também produza conteúdo white para usar no Instagram conta no tiktok etc pois lá são duas ótimas fontes de tráfego aliás tem um artigo aqui no meu blog do grupo fada e aborda bem isso o link vai estar aqui na descrição para você que deseja ver melhor sobre isso ser capaz de fazer vários tipos de conteúdo é muito importante que a criadora não tenha muitas restrições em pontos como mostrar o rosto como eu falei anteriormente ou fazer conteúdos mais agressivos como seccional por exemplo isso obviamente deixar dinheiro na mesa criar conteúdos leves não é interessante e pode ser até frustrante para assinante por não ter alguns seus fetiches realizados é claro que essa parte que não é totalmente obrigatória ela não tem necessidade ou gravar seccional de assim no seco porém é bem interessante conteúdo com com amigas entendeu também é muito importante não que seja necessário porque se ela não fizer mesmo mesmo assim vai vender mas você vai ter mais o seu leque de conteúdo vai ficar maior e você vai ter mais conteúdo para entregar ofertar e vender entendeu fazer chamadas esse é um item muito importante pois várias clientes pagam um bom valor para esse produto na maioria dos casos você irá fazer a chamada de um jeito feito um um vídeo que a modelo já gravou para você e além do mais você pode cobrar um valor mais alto ainda por chamada de vídeos exclusivos que aquela que a modelo vai participar mesmo com a modelo realizando coisas que o cliente pedir teve de chamada na sua esteira de produtos é essencial se você quer aumentar os lucros da sua operação é mais um produto que você pode estar ofertando né e é bem interessante até porque muitas dessas pessoas que compram conteúdo optam até por chamadas preferem chamadas e é mais uma fatia do mercado que você pode estar aproveitando entendeu esse foi o vídeo de hoje tropa se você gosta desse conteúdo deixa o like se inscreve no canal e compartilha com seu amigo que já que não sabe muito muito bem o que tem em mente né quando for abordar uma criadora de conteúdo entra na minha comunidade gratuita na minha comunidade vip para você aprender a rodar a gente de verdade confere meu podcast lá é o melhor lugar para você aprender sobre o mercado adulto todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo inclusive o link do blog muita gente tem um blog muita gente não sabe então confere lá que tem muito conteúdo exclusivo bom e bom demais para você tá aprendendo sobre o mercado adulto bom e bom e bom e bom e bom com eu Tchau. Tchau. Tchau.